Estou em torno da cidade, trajes elegantes sobre mim, vejo vitrines, vejo boutiques, só não vejo quem eu quis. Os transeontes me agitam, me perco sobre a multidão, mas vejo através das lentes negras, lindo seu corpo lindo, serás amor minha canção. Tiro a cidade sem juízo, caminhe e se encontre lá comigo, pois ainda sou o seu amor. A minha blusa tem seu nome, mais perto, bem perto da esquina, Estou lá, bem pra lá do que pra cá, estou lá, bem pra lá do que pra cá, estou lá. Estou em torno da cidade, trajes elegantes sobre mim, vejo vitrines, vejo boutiques, só não vejo quem eu quis. Os transeontes me agitam, me perco sobre a multidão, mas vejo através das lentes negras, lindo seu corpo lindo, serás amor minha canção. Giro a cidade sem juízo, caminhe e se encontre lá comigo, pois ainda sou o seu amor. Giro a cidade sem juízo, caminhe e se encontre lá comigo, E se encontre lá comigo, Do que pra cá, estou lá Bem pra lá, do que pra cá, eu estou lá Bem pra lá, do que pra cá, eu estou lá Bem pra lá, estou lá Bem pra lá, do que pra cá, estou lá Vem pra lá do que pra cá Estou lá Vem pra lá do que pra cá Eu estou lá Vem pra lá do que pra cá Estou lá